Beleza Minha loja você não faz mais não garotão Minha loja você não fez aqui mais não Se eu pedir pra alguém te ver aqui Eu que vou destruir o orfuso Beleza? Só isso que eu tenho que te falar Que tu não figa voltar não não Beleza? Tu não falma não Tu não tá na tua casa não Miguel Eu tô nesse choque aqui tem 15 anos Não vai enxergar o motoboy aqui E vai achar que não anda não Beleza? Beleza? Um ano que vocês não deviam deixar o cara Com isso aqui pra carregar aqui ó Entendeu? Um ano é isso aqui ó Entendeu? Isso aqui não pode acontecer não Não tem condições não São 40 mil de alunos Com o motoboy sentar aqui Com a nossa sala dentro da carregar E nós não vamos nem na pau Não vou Na pau Tchau 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 Tchau